Oi meus amores, tudo bem com vocês? E aí? Tá tudo jóia? O pessoal deu uma trégua na chuva, a chuva deu uma tréguazinha, ó, o sol, olha lá o sol, e eu vim aqui mostrar para vocês como se extrai a castanha do piqui, tá bom? O piqui tem muitas coisas vantagens, ele tem muitas coisas boas que a gente pode estar aproveitando na alimentação, que é muito saudável, muito gostoso, e eu vim aqui mostrar para vocês como a gente retira a castanha. Parti algumas aqui, ó, a gente precisa de uma faca molada e de um palito de churrasco. Muito cuidado, porque tem muito espinho, criança não pode fazer isso aqui sozinho, se você não sabe, não dá conta, não pode também fazer, porque causa, pode causar acidente, que essas espinhas são bastante inflamáveis, então tem que ter muito cuidado. Vou fazer aqui, vou cortar um bocado aqui e trazer para vocês, mostrar para vocês como é a castanha do piqui, tá bom? Então valeu, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal, ficam aí conosco, curte o vídeo até o final, tá bom? E depois que nós extraímos as castanhas, vou ensinar vocês como se faz a paçoca da castanha, que é uma delícia, tá bom, meus amores? Então, até! Olha, tirei algumas castanhas já, começou a chover, a chuvisquinha aqui, né? Eu quero mostrar para vocês a qualidade da castanha, quando eu coloco ela para secar, dentro de casa, ó, isso aqui eu coloquei dentro de casa para secar, porque está chovendo muito. Então, quando deixa elas fora, elas, as castanhas ficam escuras, porque ela molha, né? Porque as castanhas estão molhadas, mas quando põe ela sequinha, as castanhas são bem clarinhas, ó. Então, se você for para vender, você tem que deixar as castanhas dentro de casa, secando, ó, é um lugar onde ela não pega umidade, tá? Que ela fica com um aspecto muito mais bonito, ó, as castanhas bem clarinhas. Elas estão todas saudáveis, só que essas outras ficam mais escuras, porque elas molhou, sabe? Estão molhadas. Então, é isso, ó, como estão lindas, ó, para não fazer as paçoca. Lindos e minhas lindas, voltei aqui trazendo as castanhas, que agora eu vou limpar elas. Tirei só um pouco, pessoal, ó, só para mostrar para vocês mesmo, porque tem que ter uma coluna muito boa, né? Porque você tem que, é bem complicado para tirar, para cortar elas. Então, eu vou limpar elas, porque esta, essa película, película dela aqui, ela me amarga, sabe? Para fazer a paçoca, eu tenho que retirar toda essa, essa pele. Então, eu vou tirar a pele e volto com vocês. Gente, eu limpei toda a castanha, mas veja, já, as cascas, tem mais do que as cascadas, tá vendo? Então, dá um pouco de trabalho, mas é beliciosas. Elas são bem gordinhas, ó. Tem uma aqui, parece que ela não está muito boa. Pera aqui. Tira ela, ó. Elas são bem oleosas. Ainda se retira óleo dessas castanhas, pessoal. Só que eu não sei como é que tira, tá? E também é muito mais difícil. Então, eu vou fazer agora a paçoca. Eu vou acrescentar aqui um copo de, de, você pode fazer ela de sal e pode fazer ela de doce. Eu vou fazer de doce. Eu vou colocar ela aqui, um copo de açúcar, meia xícola de açúcar e uma xícola de farinha de mandioca. Vamos bater no liquidificador. Amores, eu decidi então, não bater no liquidificador, porque eu nunca fiz paçoca de castanha de piqui no liquidificador. Não sei se vai prestar. Então, eu lavei bem lavadinho aqui o pilão. Pilãozinho aqui de, para toda boa obra, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, farinha de mandioca. E aqui também fica bem melhor para vocês estarem acompanhando, né? Açúcar. Pode fazer de sal também, é gostoso. Vou botar lá todo o açúcar e as castanhas. Agora, é só socar bem, até ela encorpar na farinha. Pessoal, ela é muito gostosa, tá? Comer com café. Café mesmo. Minha mãe fazia isso aqui, para nós tomar café da manhã. Levava para a escola, na lancherinha, para a escola, quando a gente era pequeno. E ela é muito forte, muito saudável. Você come ela, você sente aquela sensação de saciedade por muito tempo. E é muito cheirosa também, viu, pessoal? Sobe um cheiro maravilhoso da paçoca. Gente, eu vou dar um pause aqui, e aí eu volto quando estiver pronta, tá bom? Então, tá. Vou fazer a paçoca. Tá aqui, meus amores. Paçoca de castanha de piqui, deliciosa. Gente, está aí a nossa paçoca, deliciosa. Nutritiva. Gente, não tem, não tem como explicar, explicar para vocês o sabor dessa paçoca. Ela é muito boa para a criança que é desnutrida. Ela tem bastante, bastante proteína, bastante coisa boa para a saúde. Você pode deixar ela mais molhadinha, né? Dependendo do tanto de castanha que você tem. Mas ela é saborosa, ó, aromática, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? E que você, se não é inscrito no canal, você se inscreve para você aprender junto com nós aqui algumas coisas. Algumas receitinhas que são boas, maravilhosas, fáceis de fazer. Até transformar coisas mesmo que você tem aí na roça, aí no sítio, na fazenda, em uma alimentação deliciosa como esta aqui, que é a castanha do piqui. Tá bom? Então, eu peço a vocês também que não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E peço, encarecidamente, se você assistiu o vídeo, deixa o seu like para mim, tá bom? Ou o seu dislike. Deixa para mim aí que eu vou saber se você gostou ou se você não gostou do vídeo, tá bom? E peço que volte sempre no canal, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Então, meus amores, é isso aí. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!